Boa tarde! Félix? O que você veio fazer aqui de novo, Félix? Eu vim te buscar, pai. Neste exato momento, a sua mulher estava no colo do ninho, na sua frente, aos beijos com ele. Ai, é mentira dele, meu amor. É mentira. Eu acredito em você, Aline. Quem? Você vai acreditar nela de novo, pai? É mais uma mentira do Félix, não é, meu amor? Claro que é. Mais uma mentira do Félix, né, Cé? Cuidado, Aline! Ele tá com uma faca! Finalmente ouvi sua voz, seu canalha! Para, 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 para! Aline, eu vou te matar. Eu já tinha desconfiança. Eu só precisava ter certeza, mas agora eu vou te matar! Calma! 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 Ninguém se afirmou! Ninguém se afirmou! Calma! Cuidado, pai! Calma! 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 Eu vou matar essa mulher! Não, pai! Não! Não, 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 não! Cuidado, não, não fale a esquerda, pai! Não, 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 não fale a barra! Não, 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 não fale a barra! Sai, sai! Sai, sai, irmão! Sai, sai! Sai da mão de mim! Aqui, pai. Vamos embora. Vamos, vamos, pai. Vamos. Vamos embora daqui. Não tenta me impedir, Ninho! Você não tenta me impedir! Nem você, piranha! Tá? Vou levar meu pai daqui. Você não pode ficar aqui, pai, com a sua mulher praticamente transando com o amante na sua frente. E a Rebeca, Félix? A Rebeca deve estar num quartinho dos fundos. Vai lá, porque essa piranha nunca me deixou entrar lá. Vai lá, vai pro Bruno, dá cobertura. Eu tenho certeza que vocês dois dão conta do Ninho. Vem. Vai deixar eu cuidar dele sozinho. Vai lá, Félix. Vai procurar a Rebeca. Vai lá. Você é mó traíra, Félix. Marcou aquele almoço comigo lá pra saber se eu tava nessa casa. Depois de conversar com você, eu tive certeza que você tinha muito a esconder. Tava ajudando essa mulher a fazer isso tudo, que eu não tenho certeza que ela não tinha capacidade de fazer isso tudo junto. E que ainda tem muito mais coisa pra descobrir. Bruno, fica com meu pai. Já volto! Rebeca! 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 Droga! Rebeca! Calma! Calma, meu amor! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Eu posso que a sua mãe me cuida de você. É tão duro ficar sozinho. Eu vou te tirar daqui. Isso. 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 Vamos lá, tá? Tá? Vamos, mãe. Tudo certo, burro. Onde você vai com o meu filho? Eu vou levar. Sozinho naquele quarto, todo sujo. Eu vou levar e não tente me impedir. Você acha que eu vou te impedir? Eu nunca me importei com esse moleque. Você não se importa nem com o bebê, amigo. César, pra mim, esse filho não passou de um investimento. Não, pai. Não. Vem. Não vale a pena, pai. Vem. 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 Por aqui. Por aqui. Não vale a pena. Vem. Isso, Daniel. Isso, mais uma. Muito bem. Muito bem. César? O que você está fazendo aqui? Meu Deus, mas o que é que houve? Mami, eu tirei o papai de uma situação horrível naquela casa e trouxe o Júnior também, meu irmão. O cara não tem noção do que a gente encontrou naquela casa, dona Pilar. Eu saí de lá, eu nem pensei. Já falei com o Bruno pra vir direto pra cá. Mas o César, aqui em casa... Eu não posso ficar, Pilar. Você vai me expulsar? Ai, Ninho, anda logo. Pronto. Ainda bem que foi só de raspão. Ai, eu sei. Quando que eu ia imaginar que aquele velho babaca estava com uma faca escondida? Ai, é o seguinte, né? Vamos embora que a polícia deve estar chegando aí. Ai, mas você presa agora? Porque eu tenho um amante? Só me faltava, né? A cadeia está lotada de gente. Mais gente dentro do que fora dela. Porque você tem um amante, não. É porque você deixou uma médica amarrada e é cárcere privado, sim.